Eu estava ali no Largo da Carioca, Largo da Carioca não, na Cinelândia. Eu estava andando na Cinelândia quando um amigo meu me ligou. Fabiano, está sabendo? O Chico Anísio faleceu. Eu falei, caramba, Chico Anísio morreu. Eu sentei no banco ali na Cinelândia e fiquei pensando. Acabou uma história. Acabou. E aí eu liguei o rádio na mesma hora e só se falava de Chico Anísio. E foi um mês, um mês inteiro só se falando de Chico Anísio. Rádio, televisão, internet, Jornal Nacional, Silvio Santos fez homenagem, filmes, tudo, só Chico Anísio. Um mês para você ver a importância do Chico Anísio. A importância do nome Chico Anísio. Todos os canais de televisão falando do Chico Anísio. A Record fez um especial domingo Chico Anísio. Então eu fico pensando, será que alguém tem que trazer de volta o nome Chico Anísio? Fabiano Souza. Eu me sinto na responsabilidade primária. Mas a continuidade não é minha. Eu vou dar o primeiro passo. E eu espero que venham outros. Eu espero que comece uma onda. Sim, sim, sim. Sabe? Que apareçam pessoas, comediantes do Nordeste, do Norte, do Sul, comediantes de tudo quanto é lugar do Brasil falando de Chico Anísio. Eu quero ver teatros lotados, eu quero ver os locais lotados, cada um representando um personagem. Já pensou você chegar num teatro? Enfim, eu quero ver essa onda crescer. O primeiro passo foi dado. E eu vou fazer jus, eu vou adiante. Eu não sou o Chico Anísio. Eu não tenho nem pretensão de ser. Mas eu vou dar voz aos personagens dele. E enquanto eu puder eu vou fazer isso. E vou te falar, eu tenho 17 mil seguidores no Instagram, que não é nada. E tenho 40 mil no TikTok, que também não é nada. Tenho 7 mil no YouTube, que também não é nada. Porque o número de pessoas que gostam do Chico Anísio nesse Brasil é infinitamente maior do que isso. Eu não cheguei nem a um, nem a meio por cento da população brasileira que conhece Chico Anísio. Não tem um. Não tem um cara que tenha mais de 35 anos que não goste do Chico Anísio. Tinha até um ditado que dizia, quem não gosta do Chico, o bom sujeito não é ruim da cabeça ou doente do pé. E é verdade. O Chico Anísio era fenomenal. 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 E se você é jovem e não conhece o Chico Anísio, eu faço um convite a você. Dá uma olhadinha nas redes sociais. Vai lá no Google, Chico Anísio. Beleza. Você vai abrir o Google, você vai ver a história dele e tal. Você vai dar uma lida. Você vai ver algumas caras engraçadas. Mas vai no YouTube depois. Aí você vai ver. O que era representar um personagem? O Chico Anísio foi considerado o melhor ator caricato. Caricato é característico, né? É montado. Do mundo. Sim. Do mundo. Porque quando ele se maquiava, quando ele se transforma, o personagem... Não tem como compará-lo, por exemplo, com o Morgan Freeman, ou com o Antônio Fagundi. Não tem como comparar. Por quê? Esses atores, eles são atores de cara limpa. São atores, atores. Atores que... E muitas vezes, não criticando esses grandes atores que nós temos, muitas vezes eles fazem um papel de acordo com a personalidade deles. De acordo com a característica deles. De acordo com o filme, né? É com o filme, né? E até com o próprio tipo físico. Isso, isso, isso. Um galã é sempre galã. O Chico não. O Chico Anísio fazia um pai de santo da linha da Umbanda, que era o Velho Zusa. Naquela época não existia o Blackface? É. Ele fazia o Velho Zusa. E diz até, o próprio Chico dizia, que os contra-regras, eles quando entregavam o cachimbo ao Velho Zusa, que era o Chico Anísio, eles entregavam com as duas mãos e voltavam de costas, por respeito ao personagem. Foi legal. O Chico Anísio disse que em várias casas de Umbanda, eles tinham a imagem do Velho Zusa na parede. Olha que interessante. É. O Chico Anísio nunca fez um personagem com deboche. Não, 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 de maneira nenhuma. Sabe? Você sentava... Eu tinha medo do Velho Zusa. Eu morria de medo do Velho Zusa. Quando eu vi ele sentado com aquele cachimbo, cabelo branco, e falava assim, filho. Se ela vai passar um chefe, eu falava, não é possível. Mãe, aquele ali é o Chico Anísio, mãe? Ela, é, filho. Ele incorporava nele. Não é possível. Então por isso que eu admiro tanto o Chico. Admiro muito. É. Assim, você admira e faz muito bem mesmo, muito bem. É, você vai conseguir alcançar seus objetivos aí fácil, fácil, mãe. Fácil. É que a rede social, é o que você falou. A nossa idade, né? A gente não está tão acostumado com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook. A gente está ali apanhando. Eu tenho a ajuda do meu filho ali, tenho a ajuda da Vitória, tenho a ajuda do Luan ali. O pessoal que me auxilia. O pessoal mais jovem. É, o pessoal mais jovem, que tem uma mente mais hoje. E a gente vai indo, né? Não, sim. Eu tenho a ajuda do meu filho, que tem 19 anos. Sabe? O Fábio Axel. Axel. Fábio Axel. Axel de Axel Folli. É. Do Ed Murphy. Sabe aquele filme? Sei, sei, sei. Esqueci o nome do filme agora. Um tira da pesada que ele fazia um policial, um tira. O Axel Folli, o Ed Murphy. Então, eu botei o nome dele de Axel. Fábio Axel. Então, ele me ajuda muito, porque realmente a gente se perde. Se perde. Mas, a gente vai se achar. Porque, como eu falei, é pra essa turma que eu quero trabalhar. Isso aí. É pra esse povo. Eu também. Entendeu? E eu vou resgatar essa galera. Essa galera vai... Todo dia eu produzo um vídeo. Eu tenho. Eu assisto. Todo dia. Eu assisto. Estou assistindo. Todo dia. Eu agora estou fazendo comentários de futebol. Eu. Futebol. Futebol. Eu sou fluminense, hein? É fluminense? Eu sou fluminense. Eu. É. Não, Vitor. Eu sou fluminense. Aí, tá aí do teu lado. Aí, também tem um telecolô aí. Olha lá. É. Outro ali, não. Outro ali. Diz que é Vasco. Aí, joga com a Flamengo. Mas... Eu sou flamengo. Mas, eu não puxo o saco do Flamengo nos meus comentários. Eu falo a verdade. Eu assisto o jogo. E, no dia seguinte, eu dou voz ao coalhada. O coalhada que fala. Se ele gostou do jogo, ele gostou. Se não gostou, ele não gostou. Se o Flamengo foi bem... Ele não tem time. O coalhada não tem time. É. Então, eu dou voz ao coalhada. Deixo o coalhada falar à vontade. De vez em quando, eu faço um... Então, eu produzo todos os dias. É, eu vejo. De vez em quando, eu falo sobre o horóscopo do dia. Aí, eu uso o divino. Eu... Eu, até os sete anos, era botar foguense por conta da influência do meu avô. E meu pai era flamenguista. E... Naquela época lá, eu com sete anos, o pessoal falava, botar fogu não ganha nada e criança sabe como é que é. E eu cheguei para o meu pai, eu lembro disso, gente. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, qual é o melhor time hoje? Meu pai poderia ter falado flamengo. Ele não falou. Ele falou flamenguista. E eu virei para o meu pai, então, a partir de hoje, eu sou flamenguista. Coisa de criança, né? Mas meu pai poderia ter mentido. Ele não mentiu. Ele poderia ter puxado... Não mentido. Ele poderia ter puxado o sardinho para o lado dele. Ó, é flamengo. Eu hoje seria o flamenguista. É. Mas graças a Deus eu sou fluminense. Eu sou flamenguista, eu sou flamenguista por causa de 81. Por causa daquela... 81 foi um ano brilhante no Flamengo. Eu tinha seis anos e eu lembro claramente, eu na sala da minha avó, minhas tias, meus tios, quando de repente a televisão, uma televisão que tinha lá era preta e branca, mas tinha um papel verde na frente para ela ficar colorida, a gente não tinha condições. E aí eu lembro que tinha um monte de gente na sala, cerveja rolando, refrigerante, e eu olhando para a televisão, vendo o jogo, não entendia nada de jogo, todo mundo compenetrado. Quando eu perguntei para a minha tia, tia, quem está jogando? Ela responde, quem está jogando é o flamengo, está jogando é o mundial. Está jogando lá no Japão contra o Liverpool. É, tia, está jogando, então... Quanto é que vai ser o jogo, tia? Eu acho que vai ser 3x0, eu acho. Falei, não, tia, eu quero que o flamengo faça 1.000x0. Eu falei, não, então espera que ele vai fazer. Claro que não vai fazer 1.000x0. Mas naquele dia, quando eu vi o pessoal comemorando a vitória do flamengo, e eu não entendia muito bem que vitória era aquela, eu falei, eu quero ser flamengo. Eu vi todo mundo gritando. O flamengo foi campeão mundial. E foi muito bonito, porque o flamengo jogava bonito naquela época, o pessoal... Ainda joga, ainda joga, ainda joga, ainda joga. Eu, assim, eu tenho amigos flamenguistas que tem até tatuagem, que é o Mauro. Você que é meu amigo agora que é flamenguista, tem bastante amigo flamengo, nada contra flamenguista. A gente brinca, é coisa, mas eu não sou muito aficionado a futebol não, mas às vezes eu estou brincando também para entrar no ritmo do pessoal, fazer parte da cultura do futebol. Mas eu te falo uma coisa, eu gostava mais da seleção brasileira do que do flamengo. Eu passei a gostar muito mais do flamengo depois dos 7x1 para a Alemanha, que o Brasil perdeu. Mas agora está complicado sacar um segundo lugar. Então, querido, depois daquele dia eu deixei de torcer um pouco para a camisa canarinho e passei a torcer mais para o flamengo, porque eu era seleção brasileira fanático, fanático. Eu adorava assistir jogos da seleção. Confesso a você que eu ainda... Sabe aquele cara que teve a mulher, foi traído, mas ele continua gostando da mulher? Lembra ela tendo traído ele e tal, sacaneou para cacete, mas ele fica ali, se ela voltar para mim eu dou uma chance. Eu vou dar uma chance, eu fui traído. E eu sou assim pela seleção brasileira. Todo jogo que eu assisto, eu assisto com esperança de que dê espetáculo. Porque eu quero voltar a torcer pela seleção brasileira. Eu quero voltar a torcer, mas eu não consigo. Aquele jogo amarrado, aquele jogo preso, não tem nada a ver com a gente. Não, não tem não, não tem mais nosso futebol. O nosso futebol era considerado o melhor futebol do mundo. O nosso futebol botava medo em qualquer seleção. É, é verdade. Quando a gente chegava em campo, com aquela camisa amarela, Alemanha, Argentina, Itália, Inglaterra tremiam diante do Brasil. Mas o jogo não começou ali. Cantando o hino nacional, eles tremiam diante do Brasil. Verdade. E hoje, viramos chacota. Depois do 7x1. Depois do 7x1. Até o 7x1, o Brasil vinha. Com dificuldades, porque nem todo ano é bom, mas vinha. Parece que depois dali desandou. Né? Foi, foi. Parece que dali acabou. Acabou a seleção brasileira. E eu estou com muita esperança de que o Brasil volte a ser o Brasil. Esse é um... Porque, sinceramente, querido, depender de um jogador só, nunca foi o nosso estilo. A gente... 70. Eu não acompanhei 70 porque eu nasci em 75. Mas, pelo que meu pai dizia, no campo tinha três camisas 10. É verdade. Ou quatro. Três ou quatro. Jairzinho, Pelé, Tostão e Rivelino. Eles eram camisas 10 dos seus times. Ou seja, eles eram craques nos seus times. E seria impossível juntar quatro camisas 10 no mesmo time. E a seleção dos 70 tinha quatro jogadores de camisas 10 ali. No meio de campo. E foi um espetáculo, considerada a melhor seleção de todos os tempos. A seleção dos 70. E hoje? Nós temos o Neymar. Que é um grande jogador. Sim. Mas só tem ele. Não, gente. Não pode. Qualquer campinho aqui que você vê, aqui em Pendotiba mesmo, você vê craques que jogam tão bem ou melhores do que ele. O Brasil é o celeiro de craques. Tá cheio de gente boa jogando. Mas a visão agora é só pra Europa. É dólar. Só? Dólar. Dólar? Euro? Isso aí. Né? É. É isso. Parece até o Tintones. Só querem encher na sacolinha. Não querem mais nada. Então agora o que a gente faz? Torce. Como aquele cara que fica torcendo pra que a mulher volte. Volta. Volta pra mim. Eu quero te dar uma chance. Eu quero torcer por você. Poxa, é duro isso. É duro. Pro brasileiro é duro. Então eu torço pro Flamengo. Tá certo. Entendeu? Torço pro Flamengo. Você torce pro Flamengo. Porque o Flamengo em 2019, o Flamengo me deu muita alegria. Foi o ano que o Flamengo ganhou quase tudo. Foi em 2019? 2019. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia, né? Foi antes. 2019. O Flamengo me surpreendeu quando eu vi aquele primeiro jogo que o Jorge Jesus veio e dirigiu o Flamengo. Ah, é verdade. O primeiro jogo que ele perdeu. Eu falei, eita. Eita. Davi Luiz estreando. Eu falei, eita. O Flamengo perdeu. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Nada. Depois daquele jogo ali, o Flamengo só veio perder lá na frente e jogando muito, encantando. Eu falei, caramba, o Flamengo tá me fazendo reviver os melhores tempos de seleção brasileira. Tanto que em 2019, se o Flamengo jogasse com a seleção brasileira, ganharia. Fácil. É, o pessoal comentou isso. Teve algumas pessoas que falaram isso. Era só tirar os estrangeiros do Flamengo e colocar a camisa amarela. Pronto. Vai jogar. Amistosos da seleção, tira os estrangeiros, tira a Rascaeta, tira o Zagueta, os estrangeiros e bota a camisa amarela em todo mundo, vai jogar. Pronto. Não precisava de mais nada. Essa era a diferença. Essa é a diferença. Então, por isso que a gente não pode ficar batendo, dando murro em ponta de faca. Claro que não. É a vida toda. Se algo tá dando errado, você muda. Sou fiel ao Flamengo? Não. Claro que não. A gente muda de mulher, muda de religião, muda de cidade. Por que não pode mudar de time? Se o Fluminense começar a jogar bem, eu espero que jogue. Eu também espero que jogue. De repente eu não te dou uma chance em torcer para o Fluminense. É. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Fabiano, fala aí para mim, para a rede social. Para mim não, para o pessoal, para a rede social. Quem quiser me encontrar, vai me achar em qualquer rede social, como Fabiano Souza Comediante. No TikTok, Fabiano Souza Comediante. No Instagram, Fabiano Souza Comediante. E lá no YouTube também, Fabiano Souza Comediante. Aliás, lá no YouTube, eu tenho uma coisa interessante. Eu fiz um, eu tenho um canal lá de comédia, de humor, em que eu tenho os meus próprios personagens, lá nesse canal. E é muito interessante. Eu criei uma cidadezinha chamada Malandrópolis. E lá eu tenho o Brasilino, Dona Santinha, Negruivo, o Dindão. São vários personagens. São dez personagens no total que eu faço, que são meus. de minha própria autoria. São inspirados nas pessoas da minha família, alguns amigos também. Estão lá nessa cidadezinha, que eu mesmo crio. E eu faço também, conto as minhas histórias lá, tenho os meus stand-ups lá também. E eu acho que quem for lá vai gostar muito. E se você gostar, se inscreva. Se não gostar, curte, sai, mas não tem problema. A gente indica para outro, não tem problema. Ah, não gostei. Fulano, vem aqui. Eu tenho certeza que alguém vai gostar. Tá bom? De qualquer maneira, eu vou agradecer muito. Porque eu preciso monetizar, preciso ganhar um dinheirinho. Não posso perder esse emprego. Precisamos, né? Precisamos. Precisamos monetizar. Precisamos. Então vamos lá, gente. Ajuda, dá aquela força. Tá bom? Obrigado. É isso aí, pessoal. Vou pegar a deixa aqui do meu amigo Fabiano. Pessoal, aí se inscreve lá na M2M. Também em todas as redes sociais, lá no YouTube. Nós precisamos monetizar. Monetizar. Entendeu? Dá aquela força para a gente, tá, pessoal? Segue a gente, curte, comente, compartilhe. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho